Ai que dó Que dó né, que dó né Ó para com esse boneco Guilherme Ó o fogo ó o fogo ó Ai morreu pro fogo Você que me matou Guilherme? Você morreu pro fogo Olha olha, enquanto eu tento puxar um capinha Nossa toma na cara ruim, ridícula Vem da frente o inimigo ai ó, ruim, ruim, ruim Toma um tiro na cara Mãe Para de tentar matar eu mãe Não mataram você não Você tava assim Mãe morre Mãe para de se cegar mãe Qual que é o seu problema cara Ai eu morri, você matou eu Não foi a Isa, você se cegou a Isa te matou Opa, fala ai como é que você ta mano, você ta de boa velho Aqui é o Cacaroto e bom rapaziada Tô aqui com mais um videozão insano pra você Bom rapaziada, videozão insano pra vocês Tá um maior calor, eu to aqui com meu picolé De limão e bom rapaziada Tem uma coisa que eu queria falar pra vocês Nesse vídeo aqui mano, que é o seguinte velho O vídeo mano, eu estava muito Mas muito, mas muito nervoso Sabe quando tudo ta pra dar errado Ta tipo tudo pra dar errado Tipo o mouse buga, o emulador buga O jogo buga, nada te favorece Você só se lasca o dia inteiro Então, é o que tava acontecendo comigo nesse dia E nesse x1 especifico, então eu fiquei muito nervoso Muito bravo, fiquei fora de mim Tá ligado mano, tanto que o meu mouse A setinha do meu mouse ali, como vocês podem ver Ela não ta colorida, ela ta branca dessa vez Não sei porque mano, mas ela não ta A colorida ta branca Então rapaziada, vocês vão ver aqui nesse vídeo Mano, eu muito bravo brigando Com a minha mãe, mandando ela calar a boca Chamando ela disso, daquilo Lembrando que é tudo brincadeira É que tipo assim, muita gente olha rapaziada E fala assim, nossa você falta com respeito com a sua mãe Você mandou sua mãe calar a boca Nossa mano, você falou que sua mãe parece uma vaca Nossa mano, você chama... Mano, rapaziada é o seguinte Aqui eu, minha família, a gente é muito liberal A gente sempre foi da zoeira A gente sempre foi de brincar, ta ligado? A gente nunca fala nada na maldade É claro que se você olhar pra sua mãe e falar Mãe, você parece uma vaca mimosa Ela vai pegar um chinelo e vai meter no meio do seu cara E fala, me respeita seu moleque Caramba, moleque, claro Aqui em casa isso não acontece, por quê? Porque minha mãe também é da zoeira Se eu chamar ela de vaca brincando Ela vai olhar pra mim e me chamar de, sei lá De cocô de pombo, de popotão, de... Ela fala que minha cabeça... Mano, a minha mãe fala que minha cabeça parece um tapoeira, cara É sério, o bagulho é doido Ela também é da zoeira Então, tipo assim, isso aí vai de família pra família A gente aqui é mais da zoeira Então é por isso que a gente brinca, ta ligado, mano? Ninguém leva nada pro coração, não Eu tenho muito respeito pela minha mãe E minha mãe tem muito orgulho de mim, mano Então, se as pessoas ficam comentando essas neiras aí Nem dá atenção, mano Que são tudo bobão Eu vou chupar meu sorvete aqui Porque senão ele vai derreter aqui, mano Então vocês já sabem Vou estar muito bravo O vídeo vai começar totalmente aleatório Porque eu tava nervoso Falei, mano, vou gravar o nervoso Pra mostrar pro pessoal, ta ligado, mano? Isabelle e a mãe já aproveitaram Pra me deixar mais brabo ainda Então o bagulho tá doido, mano Esse vídeo aqui tá da hora Tá insano Tá fora dos padrão Porque eu tô muito bravo nesse vídeo Mas vocês vão curtir, mano Porque o bagulho foi insano, ta ligado? Lembrando, rapaziada TikTok, Instagram Quai, links na descrição Me segue em tudo, ta ligado? Pra você ficar por dentro Pra você acompanhar os videozinhos curtos Que eu posto Também tô postando shorts aqui no YouTube Tô postando tudo, então, mano Deixa o likezão, ta ligado? Se quiser compartilhar o vídeo Vai tá ajudando demais o Mano Kaka, mano Não sabe como vai tá ajudando Lembrando, rapaziada Quem quiser me adicionar O meu ID tá aqui E vou falar aqui pra vocês Uma dúvida que todo mundo tem Kakaroto Por que que... sei lá o que Por que que seu nome é Kaka Sandy? Sandy é o nome da minha duo, rapaziada Tá ligado? Então, a gente combinou o nomezinho aqui E é isso, mano Eu sei, isso é coisa de gado É, mas a gente combinou mesmo E é isso aí Outro detalhe, rapaziada Pra quem quiser participar da minha guilda, mano Onde que veio a guilda aqui que eu esqueci? Vou deixar o ID aqui também, tá ligado? Pra gente trocar aquela ideia Pra gente jogar, pra gente conversar Vou deixar o ID aqui Vou tá selecionando um monte de gente pra entrar Demorou, mano Então, tamo junto Bom, rapaziada Curtam muito esse vídeo Tenham um ótimo domingo Eu espero que eu consiga postar esse vídeo no domingo E, mano, tamo junto Espero que a gente conheça cada dia mais Juntos aí Fazendo a nossa tropa dos fogo amigo, mano Então, tamo juntão, rapaziada Curte o vídeo que tá muito louco É nóis GIFT CARDS Pra você comprar aqueles diamantes e ficar gemadão Tem aqui Reibuscoins.com.br Vai, entra Nossa, eu criei errado a sala Nossa, mano Vou matar essa menina hoje, mano Respira, respira Vou respirar o quê? E transpira Vou matar você também, mano Ah, não vai matar não Tô mexendo com você Nossa, mano, tô me deixando louco já, mano Tô ficando louco Vem mexer comigo não, hein Que aqui o barato é louco Não, mano, o que vocês tão fazendo E você vai ficar afim doido, mãe Vocês tão fazendo comigo? Não é certo, mano Tô ficando muito nervoso, velho Ah, o problema é seu Ai, quase que eu criei errado Nossa, eu criei errado de novo Eu mato você, mãe Eu mato você Você paga o preço Quanto que eu te devo? Você vai pagar o preço Sabe o que você me deve? 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 O crânio da Isabelle Eu não quero mais saber disso não Você não quer não? E entra no jogo você também, pô Ela tá em nada ainda E foi? Entra no jogo Não chegou nada aqui Eu vou ter que chamar de novo? É bom mesmo Mãe, é o seguinte A sua missão é pegar o crânio da Isa pra mim Se você não conseguir eu te mato, entendeu? Ah, agora vai ficar me ameaçando? É uma ameaça É uma ordem É uma ordem Eu tô de saco cheio dessa menina E você vai matar ela Se você não matar ela, eu mato você Então você vai pagar quanto pra mim? Eu vou pagar o que? Não vou pagar Eu também vou jogar com esse peladão feio Não vem atrás de mim isso não Eu criei a sala errada de novo Quita Ah, não O que você tá falando aí, ó? Eu não botei fogo amigo não Não botei Semente, hein? O que que é semente? Semente, hein, doido Não, semente Semente é o que dá em árvore Não, você é um mentiroso Guilherme Não, não botei fogo amigo Ele falou fogo amigo, eu tô falando Não ia estar aqui Olha lá, tá atirando em mim, Guilherme Ô Guilherme, o que você tá fazendo isso comigo, pô? Ele falou que ia errar porque ele te esqueci de pegar o fogo amigo Mãe, ó, é o seguinte A sua missão é matar Sai daqui, sai daqui Ô mãe, o que que é isso? Ô mãe Sai, você foi ao fogo amigo? Toma você também Nossa, levei na cara, pô Você viu o que você fez comigo? Eu não sei não, ela que matou Você me matou, mãe Eu matou Ela matou Mãe, eu não ia te matar, mãe Eu ia chegar perto de você pra gente tá com a ideia Eu matei você Você matou o caramba que eu vi, pô Eu matei você, eu tava do seu lado É, foi ela, não foi eu não Foi ela mesmo, pô Mãe, você vai pagar o preço Você atirou em mim Ah, para de fazer isso comigo, pô Você atirou em mim que eu vi, mãe Não tirei não Tirou sim, agora vou matar Sai morrer seu pelado Não vou morrer Quem é a Isabelle pra me matar? As armas não tão infinita não? Então, não, não tão infinita, véi É bom que a Isabelle fica dando peito e acaba as balas dela logo Meu Deus, ela atravessa gelo Sai Toma Olha lá, olha lá, olha lá Ó, ó, ó Eu morri atrás do gelo Como que o gelo tá ali e eu morri? Eu matei e você põe o gelo Você tá na minha maldade Só maldade? Eu nem comecei Olha aí, mano Eu não tô na sua maldade não, mãe Mas eu vou entrar já já na tua maldade, viu? Não, deixa eu jogar Não tô mexendo com você, não Tira essa bunda aí da tela Deixa a minha bunda em paz Deixa a minha bunda em paz Que eu tô ficando nervoso, mano Mano, não atira em mim, não Que eu vou ter nada aqui Eu não tô atirando em você Você gosta de limão só Bonecão Ah, por que isso? Sai daqui, mano Para! Não vou jogar mais com você Eu passo mal Porque o meu boneco é tenebroso Ô mãe Não sou mais seu amigo Não é mais meu amigo? Não Então a gente é foco amigo Não, você vai foco, filho Não é amigo de ninguém, não Não vou matar mais Eu só descontei o que foi Não, pode descontar Você vai pagar O que você fez comigo aquela hora, pô Pessoal, morre no peito logo Vai, pelo amor de Deus Não vou puxar a capa aí Tentar jogar bonito na frente De uma ridícula dessa, não Menina anda e aperta um botão O jogo inteiro Todo dia Ela só anda e faz isso Ah, me solta, pô Meu Deus Para de atirar em mim, bicho De quem que atirou no C Mãe, não, mãe Essa arma matando um tiro, pô Mãe Mãe, para, mãe Você tá na minha maldade, mãe Ela tá com aquela que carrega, mano Tô não, ó Mãe, você tá cheio das graças pro meu lado, velho Tá cheio das graças pro meu lado Você me matou de novo, né? Não, o que que você fez? Ó, na hora que eu começar a acabar com... O que que ele fez comigo? Ele me matou Na hora que eu começar a acabar com a tua raça Vai morrer de novo Você tá ligado que não vai ficar feio Eu não tenho medo de você Você tá ligado que você vai virar churrasco De boa Ah, pela churrasco de peladão? Pô, é Churrasco Churrasco de casa Ai, ela tenta me matar Vai pro belo, dô Toma Toma Vai, ó, linguição de flelo Toma Parece linguição de franca Ai, é só peito, mano Nossa, essa Isabela é tão... Essa aí, Isabela Toda vez que ele me matar, você faz isso Isabela é tão ruim, nojenta e frouxa E aí? Não vai se mexer, não? Não vai se mexer, não? Ó, para, dois... Que boné do Guilherme! Para! Sai, mãe! Sai, mãe! Sai, mãe! Sai, mãe! Sai, mãe! Não vou mais jogar com você nunca mais Por quê, mãe? Vamos! Pronto aí, mó explodido aí, ó Não vou Ninguém vai explodir, mãe Não vou E se eu quiser matar a Isabela, é só dar peito nela Vou dar peito nela e eu acabo com a existência dela Tá? Era bom que explodisse você, né? Não, não vou explodir, não, pô Agora você ficasse preso aí dentro de uma vez Olha, olha o peladão Ó, ó, peladão de cria, do bonde Sai daqui, Isabela, tô ouvindo os seus passos, ridícula Fica na tocaia, Isa Eu vou ficar na tocaia aqui, mãe Vou ficar na tocaia aqui O que sair primeiro eu saio É só eu pular e dar dois peitão na Isa de baobal e matar ela Pronto, não vou puxar a capa nela não Porque não dá para jogar bonito com pessoas meio insignificantes Mas como que vai jogar você aí? Sai daí, ó Vira homem, rapaz Eu não vou sair daqui não, velho Você vai fazer com o Didi aí pra ter Coisa feia, hein? Vai, emulador, vai Eu vou estourar aqui Se eu sair daqui e matar ela Não, aí você prova que você é bom Vai, ó, seu ruim Aham, aham Igual você tá coxando e você tá escondidinha Ela tá aqui embaixo Para, doido Sua mãe não te ensinou que olha a tela dos outros é feio não, Isabelle? Não é feio olha a tela dos outros, não? Nossa, caiu de carro Sua nojenta Você olha a tela dos outros, vê onde eu tô e morre Isso daí é o pior ápice da ruindade que existe na parte da terra Eu fico na tocaia quando eu quiser Eu fico na tocaia Eu fico na tocaia, pô Para, mãe Para, mãe, de atirar em mim Tô atirando em você não Não, não Oh, você tá um tiro, tá? Mãe, ela, mãe, mata ela Eu tô matando ela Você é uma escrota também Pô, você só me atrapalha no meu jogo, hein? Nossa, que mulher burra Ah, ah, ah Você é burra pra caramba, mano O que que eu fiz? Ganhei Você é muito burra O que que eu fiz agora? Pô, Isabelle, ele tá me enruchando, você mata eu e deixa ela viva Eu matei você? Não, você matou a minha mãe Adorei Tá Mãe, choro Choro Não tô nem vendo É bom saber Eu não vou sair da base mesmo? É bom saber Não vou me olhar com essa cara de vingança, não Que eu não tô nem aí, tô nem aí E me tira de você, eu não quero me olhar com você, não Que quito Preciso me concentrar, concentração de um monte Quita, quita, quito Quita o caramba, você vai morrer, você vai morrer Ah, não me enchi com você, não, pô Eu tava trocando tiro com ela, você me matou, mãe Eu fiz isso? Não, foi a minha avó A minha avó saiu de lá de onde ela tá e veio dar tiro em mim Ai, que dó Que dó, né? Que dó, né? Ó, para com esse boneco, Guilherme Para, ó, ó, ó Fogo, ó, fogo Ai, eu morro Consegue me matar, Guilherme? Você morreu pro fogo Você mesmo se matou com a bomba ali Olha, olha Enquanto eu tento puxar um capinha fazer Nossa, toma na cara Ruim, ridícula Vem da frente do inimigo aí, ó Ruim, ruim, ruim Toma um tiro na cara Essa foi Nossa, que... Vai raspar esse bigode da frente Sabe o que eu vou raspar? Hum A sua cabeça, se você não calar a boca, tá? Deixa eu ver a cara Sai da frente Mãe Para de tentar matar eu, mãe Não mataram você, não Você tava assim Deixa eu jogar, pô Ai, eu morro Ai, morre Só linguiça de frango Vou fazer um acordo com o tubo Não quero acordo com você, não Não, acordo Acordo, mãe Acordo, acordo Para com essa arma, mãe Para com essa arma, mãe Para com essa arma Para com essa arma Não, deixa eu ver Sai fogo, pô Mãe, para de atirar com esse treco de mim Aí, ó Você me matou Não, foi eu não Foi a Isa Não fui eu? Sim, sim, foi eu Foi a Isa, mãe Foi a Isa, foi a Isa Foi a Isa Ela tentando dar peito igual uma idiota Toma aí, idiota Dá peito, idiota Erra todos os tiros Você é idiota Você joga como uma idiota Sua arma é de idiota Sua gameplay é de idiota Você pula e atira igual uma idiota Você morre igual uma idiota Você é mais idiota do que uma idiota Mãe, para de se cegar, mãe Qual que é o seu problema, cara? Ai, eu morri Você matou eu Não, foi a Isa Você se cegou A Isa te matou Vai, vai Sai pra fora Vem com o monetinho do cão não Se vira, dá suas pulas Larga o bonequinho lá Do lado mesmo lá, ó Olha lá, do nada vira um peladão Ah, não vai ter jogo não Não tá certo não Não tá certo não Eu sabia que ela ia pular pra dar peito Que ela ia estar escondida atrás da caixa E ela ainda tá escondida atrás da caixa Olha lá, ó Deu dois tiros Recarregou a Baobau Tomou um na cara e morreu Porque é muito ruim Você é muito ruim É porque eu conheço Por que que eu matei ela? Porque ela deu dois tiros E ela tem que recarregar a arma E foi nesse momento que eu matei ela Porque ela é muito burra e sonsa E gosta de dar peito nos outros E ela é burra e sonsa Mamãe Mãe Mãe Ó mãe, você é muito fácil Não vem pergun quarto Não, não Eu tava parado Eu tava parado Conseguiu a minha maldade? O véu tava na minha maldade? Tava parado Eu tava sim Tem uma idiota atacando mais bomba do que um idiota lá ó dollar amor Olha o senhor também jogando também Ah porque essa idiota tava jogando bomba na mim Deu Um galadão jogando qui Olha ela lá, ela já tá sem vida já mãe Ela só Следa assim Toma na cara e morreu Não joga, não, não clica Infelizmente, Isabelle não clica, né, mãe Infelizmente, né Você é muito ruim, mina Mina, você é muito ruim, mina Só tem arma ruim Não gostei dessas armas aqui, não, hein Mamãe Não, não mexe comigo, ó, vai com esse boneco do cão pra lá Olha você aqui, ó Viu, não te matei Poderia ter matado, mas eu não matei Mãe, Isabelle tá com bomba, mãe Só lá, aí, ó, tá vendo? E foi a Isa Tirou minha atenção, ficou aí fazendo gracinha Matei Ela ficou tacando um monte de bomba no seu Eu vou jogar mais que você também não, bom Vai ter que jogar sozinha, então, mãe Quem é que é pior, eu ou a Isa? A arma ruim da bexiga, Guilherme, que você colocou aqui Não, essa arma aí que você tá é boa Eu gosto dela, é uma arma muito boa, mãe Ó, sai de perto de mim Mãe, se eu quisesse te matar, eu já teria matado Não precisa me matar Não, mas eu não quero matar Ó, 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 Isabelle tá tacando bomba, mãe Ah, eu não vou conseguir sair daqui Isabelle tá tacando bomba, mãe Calma aí, eu tiro você daí, pera aí Deixa eu dar um tiro na sua cabeça, fica parada Mãe, Isabelle tá tacando bomba, mãe Aí, ó, aí, tá tacando bomba, mãe Aí, mãe Para de jogar bomba nos outros, sua frouxa É, ela tacou bomba no seu Não veio na bala? Nossa, que tiro no meio da cara, Isabelle E você é a pior do mundo Nossa senhora Essa mudada Você é ruim Você é ruim pra caramba Você é ruim pra caramba Que arma ruim Cala a boca, jogo do bicho Fala demais, hein, mano Ó, vai pra lá Deixa eu aqui Mãe, não tem medo do boneco, mãe, não? Mãe, ela tá tacando bomba, mãe Ela tá tacando bomba, mãe Tá chovendo bomba, mãe Meu Deus, mãe Ai, ai, morri, mãe A mãe ganhou Sempre por último Onde o seu corno no boneco? Eu gostei muito louco hoje, mano Para! Ih, ô Que gritinho, hein, doido Rapaz, você tá com medo de uma joaninha, bicho Não, 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 onde que tem joaninha Nossa Ai, você vê o tamanho do bichinho Me dá joaninha, pô Me solta, pô Ai, ai Eu preciso de muita paciência Se você ficar botando esse pezão em mim, Isabela, não vai dar não, hein Mãe, você já sabe o que você pode fazer com ela Para de mexer comigo, Isabela Sabe o que você pode fazer com ela, mãe? Você sabe, mãe? Todos os momentos, mãe Mãe, você pode se vingar, mãe Você pode matar ela, mãe Porque ela é um resto de cocô, de pombo Meu Deus, do meu lado Mãe Mãe mandou uma bola na cara da Isa, rapaziada É isso aí, mãe Atira no corpo dela, mãe Atira no corpo dela, mãe Atira aí Parece que eu vi uma linguiça correndo Atira no corpo dela, mãe Ai, o boneco do cão Meu Deus, mãe Ai, meu Deus Nossa, a mamãe vinda louca acabou com os dois Você é muito falsa, mãe Era para nós atirar no corpo dela juntos Você atirou em mim Ah, você não falou nada? Eu não falei nada? Não Depois você olha o replay, então, sua vaca Não, você não falou nada Eita, desculpa 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 não, desculpa não, nenê Mata, nenê Mata, nenê Comemora de novo Comemora de novo Acho bom Nossa, a gente não pode nem ficar feliz Não, não vai ficar feliz não Aqui é tempo ruim o tempo todo Aparece na minha frente aí Aparece Aparece aí, sua frouxa Morreu Uma já foi Agora eu quero a outra Agora eu quero a outra Que não consegue pular uma caixa Tá pensando em pular uma caixa ali Ah, é sério, mãe? Mentira, mãe Mentira Mãe Cadê você, mãe? Pelo amor de Deus Ah, por aqui no carro Ah Isa, me ajuda Isa Para de ficar virando, pô Deixa acertar tua cabeça Não quero Nossa, fica girando Igual um pirulito Pião Ai, que ódio Eu tentando dar o capa Para sair uma play bonita Ela fica girando, mano Igual um E você, ô X9 Cala a boca Quando você estiver morta Porque Morto não fala, pô Você já morreu? Já Morreu igual bosta Porque fica aí, X9 Fica aguentando o que os outros estão fazendo Ao invés de cuidar da vida dela Essa ridícula Randola Ah, para Para Ah, sai daí de cima, Guilherme Quem que tá aí em cima? Você Eu não tô aqui em cima, não Tá sim Eu Eu sou Eu sou o titã Tá perdido aí? Tá perdido aí? Oi, mãe Sai, pô Me solta, pô Quase correr aqui Que por aqui do teu, Guilherme Ah, ela fica parada atirando Eu tento atirar na cabeça dela Mas não dá, mano Ela é muito ruim, mano Nossa, mãe É muito ruim, cara Ah, ela não para de ficar atirando Eu tenho todo o trabalho de mirar na cabeça dela Pra tentar matar Ela só atira igual Munho é um raio que não me acerta Meu Deus do céu, velho Olha isso Sai da frente Olha que tanto de peito, mano Foi eu? Tô emocionado Ai, ninguém merece Eu não aguento mais, velho Eu vou ter que arrumar uma mãe nova E uma irmã nova, bicho Pelo amor de Deus As duas sempre a mesma coisa Elas nunca fazem Ah, Isabela é boa Que nem aqui, nem na China Isabela é Ah, e você que tomou 4x0 O que você tá falando aí? Tá aí, ó Fui atirar no C, errei E ele me pegou Não, pego mesmo Pegue e mato Não, eu neguei Eu achei que era ele Olha a arma que essa nojenta A da Isabela pegou, mano Estoura o meu Deus Você pegou essa bosta Dessa arma aí Ou só nojenta Ruim Ai, que ruim Morreu, hein Tentou carregar o tiro E acertar os outros Nossa, a B, é muito ruim A minha irmã é muito ruim, mano Pelo amor de Deus Olha, olha, olha Olha isso Eu errei 3 tiros Tentando puxar um capa Aí ela só apertou E segundo o dedo Ele tá doido Ai, meu Deus Desculpa, rapaziada Mas infelizmente Vai ter que ser assim Tá passando vergonha, galerinha Ah Infelizmente vai ter que ser assim Vou jogar igual um idiota Só pra ganhar Oh, para Fala a boca Covardia que eu uso Vou jogar igual um idiota Só pra ganhar Eu vou jogar só pra ganhar também Só pra vocês aprenderem A jogar que nem gente Então, joga que nem mobile Que você ganha Vai morrer Eu vou jogar igual um babaca Eu vou jogar igual um babacão Só pra ganhar de vocês dois agora Só pra vocês aprenderem como comemorar Ele tá se doendo Tá mordido Eu tô me doendo nada Eu ganhei de você 4 vezes Tá mordido Isso é passado Isso é passado O que importa é presente É, então a sua morte Agora há pouco Não importa Ai Vem atirar com essa bosta Essa mimita Bem Vem Morre Fique bem morto Ai Nossa senhora Eu sou um deus Desse boneco Cara O boneco do troço Atrapalha o grupo Ai, vai ali Meu Deus Misa do céu Essa boneca é do cão mesmo Mãe, manda a Isabelle fazer alguma coisa Que ela tá morrendo toda hora Primeiro que você Ah, eu não sou fracote não Já morreu Cadê a outra? Cadê a outra? Quando eu falo que eu vou jogar Pra matar e pra ganhar Ninguém me escuta Quando eu falo que eu vou jogar Eu falei que eu ia ganhar Eu não falei que eu ia ganhar Pô Pra ver se eu choro você É Você já morreu Pô pro céu, né Morreu em dois segundos de jogo Uma hora começou a partir Já tá morta Se eu não me ajudar Não tem como ganhar dele É, mano Me solta, pô Nossa Como que você consegue? Eu morro atrás do gelo, cara Olha lá, mano Qual que é a lógica? Fala pra mim Qual que é a lógica? A lógica ela veio por trás Não Não tem lógica Ela tirou de frente Eu coloquei a barreira de gelo E morri atrás do gelo Aqui tem um monte de capa Porque eu sei nem da capa não Eu dei alguma coisa E foi boa E toma Pum, pum, pum Pum, pum Papai me dá louca Papai tá off Que merda Nossa, mano Nossa, que agonia, mano Eu tô com muita raiva de vocês Eu vou matar Ah, para de meiaçar os outros Nossa, cara Mano Vai ser 5 a 0 Vai ser 5 a 0 agora Ah, ó Para, hein Vai ser 5 a 0 Oh, menos Vai ser 5 a 0 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 Tem que esperar Ou você é cega Ou esse seu cérebro de amendoim Não aparece que tem que esperar 9 segundos ali Ah, não voltou Não voltou a minha mão na tua orelha Não voltou, hein Eu tô em Nárnia Dá pra esperar? Dá pra você Atira, amor Volta, pô Não vou Você não mata de mim Olha essa velha Passando o pé com o chulé Não sei Ah, eu não quero ir do seu lado Você não tá do meu lado Nossa senhora Eu tô traumatizado Não quero mais jogar com esse menino, não É bom mesmo Você não ficar do meu lado Senão eu vou arrancar teu crã Ah, deixa os outros saem da base Rapaziada, agora eu vou me concentrar Vou jogar quietinho, tá? Só vou jogar pra matar É, por favor É, por favor Vou jogar igual a máquina de guerra agora É Tá bom então, hein E ele foi pro belo Cara, eu não consegui errar Dois tiros seguidos, mano Concentrou mesmo Ai, que emoção Ah, é? Você vai dar peito em mim? Mano Se concentra Se concentra Tá bom Agora é sério Agora é sério Ah, antes não era sério Não, agora é sério Vou matar da base O cara perde, mano Eu vou matar da base O cara perde, mano Eu vou matar da base O cara perde tem que atirar de longe É proxo Eu vou matar da base Vem de pertinho, irmão Cala a boca O morto não fala Ai, ô Seu ruim, seu boss Vamos, Japele Aparece, minha filha Eu não sei, filho Eu não sou brigada, não Eu vou te matar E vou pisar na tua garganta No seu corpo morto ainda Ah, agora ele tá Agora ele tá na covardia Agora Não eu tô perdendo, não Olha lá Mano, ela me mata de costa Eu tô atrás dela Como que ela matou? Olha lá Olha lá Cadê meu corpo? Eu tô atrás Meu Deus do céu, cara O cara quando fica emocionado Passa vergonha A menina usa o mesmo Wi-Fi que eu E ela é toda alagada, mano Nossa, não faz o menor sentido isso aí Deixa eu passar, cara E aí, a mamãe me dá louca, fala Meu Deus do céu, mano Nossa, é isso que dá Deixar a tela exposta Pra essas reuniões Passar zero, doido Nossa, bateu um recorde Nossa, se eu virar e ganhar isso aqui, mano Poxa, morre no peito aí Ai, você não pode morrer não, Isa Cala a boca, você vai morrer junto com ela agora Ai, Isa, você não pode morrer não Fica quieta O que você tá falando ainda? Quase matou eu não Mas pode matar o peito, né? Ai, se você morre eu vou, Isa É isso mesmo Dependente Você é dependente Você é dependente Você é dependente Você é dependente Eu vou virar e vou ganhar Você é dependente Só preciso pegar uma arma muito boa Pra dar peito É só eu parar de querer fazer jogada De querer fazer jogadinha E fazer isso aqui, ó Meter tiro no peito mesmo No pulmão Nossa, puta merda Isso já foi, já rodei Isso aqui já tá segurando o dedo, ó Ela já tá desnorteada Ela não sabe nem pra onde ela tá atirando Essa ridícula, escrota, ruim Tá assim, ó Não sabe nem pra onde o tiro tá indo Tá perdida Você tá louca Segura emoção Segura emoção Segura emoção, nada Tá perdida Calma, Lek Calma, Calma, Lek Calma, Lek Tá perdida, tá perdida Sai de cima, Lek Guilherme, vira homem Desce aqui pra baixo, Lek Por que você tá jogando aí de cima? Não, não Coisa feia, Guilherme Se você quer me matar Você vem atrás Vai, Lek Sai daí, pô Vem atrás do pai Vem atrás do pai Ah, você fica fazendo Ah, Isa Ah, Isa Você não faz isso, não, Isa Ah, Isa Você passou na vida Minha arma, pô Ah, Isa Você não faz isso, não, cara Ah, Isa Pelo amor de Deus Que jogada bosta Você fez, meu Passou na frente Da minha arma, tu Você tá doida, irmão Ah, você deu uma Deu um jogo Na mão dele, pô Eu quero matar Alguém da base Olha lá Ah, voltou Por quê? Tem que trocar tiro, pô Ah, eu tô sem um giro Na mão Agora eu lascou Ah, eu tava sem um giro Na mão, velho Pum, pum Olha, dois de vida Essa escrota Tô sem giro Indo embora Não, mas vocês vão perder Ah, mas o que importa Foi o chinelo que você levou Todo mundo viu Que chinelo? Olha isso, a pele Olha Que tipo Caramba, mano Caramba, mano Alguma coisa pelada Correndo Ah, Isa Sai da minha frente Pô Eu vou usar elas mesmo Contra elas mesmas, mano Isso daqui vai ser uma boa estratégia Cadê esse pelado Ah, Isa Sai da frente, Isa Ai, meu mouse bugou Ah, não vira Aproveita, Isa Aproveita Não vira essa merda, velho Não vira O mouse não vira Pro lado, velho Quer ver? Vou pegar dois baum baum Vou acabar isso aqui agora, mano Nossa, isso passou na minha frente de novo Falei de atirar Olha esse mouse de merda, velho Olha ele, Isa Humilhe a ele Não consigo virar a tela, mano Olha isso Deixa ele virar, não Deixa ele virar, não Taca a bomba Taca a bomba Essa bomba não mata ninguém, não, Isabelle Você não aprendeu isso ainda? Faz par do jogo Faz par do jogo Reclama, faz aí Reclama Reclama, reclama Desiste esse mouse, não Eita, porra Desiste esse mouse, bosta do caramba Ainda bem que existe esse mouse na minha vida Estou sentindo que as forças me vêm embora Bom, depois do X1 Eu fiquei tão nervoso, mano Mas tão nervoso Tava tudo dando errado Tava tão nervoso Que eu esqueci de encerrar o vídeo aqui pra vocês, mano É, pois é Eu imagino que você saiba como é que é Ou talvez não Talvez você seja um mobilezinho Mas, mano Sinceramente, o meu mouse tá muito ruim Em breve tecou pra outro, né, mano Como vocês podem ver ali Eu tento virar a tela E não vira, tá ligado, mano Mas Eu fiquei um pouquinho mal Porque eu falei Pô, não me despedi dos meus inscritos, mano Eu não sou de Não me despedir deles, tá ligado Então Eu vim aqui no finalzinho Vou me despedir de vocês, mano Então Um abraço aí pra vocês, tá ligado, mano Deixa o likezão aí, mano Porque vai tá ajudando bastantão Se você puder compartilhar, cara Na moral, mano Se isso acontece com você Se você se identifica com isso Se você gostou Se você conseguir tirar um sorriso seu Apenas desse vídeo Compartilha meu vídeo Deixa o like, mano Se você puder deixar o comentário também Vai ser legal Porque eu vou tá olhando os comentários aí Então Se você assistiu até aqui Digita aí Hashtag Mano Cacas, mano Escreve aí Hashtag Mano Cacas Que eu vou olhar Seu comentário Pra ver se você é um cara especial Se é um cara diferenciado dos outros Porque a maioria não consegue chegar até o final, né, mano Assistir até o final Então Deixa o like Deixa o seu comentário E, mano É isso, mano Nos próximos vídeos eu vou tentar ficar não tão bravo assim Porque Realmente elas me tiltaram Elas conseguiram me trollar E me deixar muito nervoso, né, mano Mas, enfim Tamo junto, rapaziada É nóis